Vem comigo que você brilha, cara! Fala galera, beleza? Tô passando aqui hoje pra avisar que amanhã vai ser o último dia de venda do meu curso no Valor Promocional que eu vou dar as aulas aí, o curso online e vários benefícios. Quem tá na dúvida ainda, eu vou mostrar aqui como é que tá o curso por dentro, tá? Vou vir aqui no meu computador pra mostrar pra vocês como é que tá a estrutura do curso. Bom, então pra quem tá me acompanhando aí, eu tô dando várias dicas, né? Tem um ebook com várias dicas pra você aprender, com sete dicas pra você aprender inglês mais rápido. Eu liberei o primeiro módulo do curso gratuito, vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui eu tô dentro do meu curso, ó. Inglês Transformador Aprender Inglês Mais Rápido Sou eu aqui, ó cara de tonto. Então eu tenho o primeiro módulo, que é o Começando em Inglês do Zero, que é o módulo gratuito. Eu criei um vídeo aqui rapidinho só pra dar as boas-vindas e explicar que esse módulo é gratuito. Aí tem as aulas aqui, ó. São dezesseis aulas gratuitas. Tem o Começo pelo ABC a pronúncia do TH, que é muito importante. Né? Sujeitos em Inglês Começa do Zero mesmo aqui. Mesmo se você não sabe nada, não tem problema nenhum, tá? As Question Words This, That E o D E o D Ou The Os dias da semana As partes do dia É legal essas caras que eu faço aqui, né? Ele pausa bem na hora que eu tô com a cara torta, assim. Dias da semana As partes do dia Adjetivos Ó É tudo vídeo curtinho, ó Deixa eu pôr aqui, ó Ó, dois minutos As aulas são bem rápidas, bem Explicando bem direto ao ponto mesmo Ó, o ABC aqui, dois minutos A pronúncia do TH Quanto tempo? Ó, dois minutos e cinquenta Dois minutos e quarenta e nove Então é tudo muito Muito rápido As aulas vão direto ao ponto mesmo Ó, eu passo os verbos mais usados Eu começo da parte mais simples, né? Da parte mais fácil Pra você ver que é simples Pra você ver que é tranquilo Tem muita coisa que é parecida com português Então eu começo dessa parte mais simples, mais fácil Pra depois ir complicando, né? Se não assusta as pessoas aí no começo Muita gente começa a estudar e desiste, né? Então a gente vai da parte mais fácil Pra parte mais difícil Ó, os verbos auxiliares Eu dou uma passada pra mostrar Como é que funciona Que é simples, né? São bem menos palavras Menos verbos pra você decorar Pra você ter que falar Ó, eu começo pelo futuro A primeira coisa de verbo que eu entro é futuro A maioria dos cursos aí começa pelo verbo to be Que é muito complicado, né? Eu não começo pelo verbo to be Que é muito complicado E os números aqui, ó Aqui então eu tô chegando no fim Do módulo gratuito Começando em inglês do zero, né? Você pode acessar agora mesmo Se você quiser aí O curso gratuito Já tem várias pessoas fazendo aqui Inscritas aqui no curso gratuito Além disso Tem vários bônus, né? Vários benefícios a mais Que você vai obter Quando você adquirir o curso E o curso também tá em construção Tô adicionando mais coisas ainda, né? Tem um módulo Que são dicas pra aprender o inglês mais rápido Que eu extraí daquele book lá Com sete dicas Aqui eu tenho mais seis vídeos Né? Então eu falo pra você que você aprende Com o meu curso você vai aprender inglês Em seis meses no máximo Tá? Mas se você se empenhar e se dedicar Seguindo essas dicas aqui, ó Além das aulas, né? Tem gente que acha que essas dicas não são importantes Mas tem dicas que são muito valiosas Até um amigo meu falou aí Esses dias aí, o Naldo Que tem dicas que são mais valiosas Do que as próprias aulas, né? Então você seguindo essas dicas Você fazendo as aulas E seguindo as dicas Você vai conseguir Aprender inglês Em até Sessenta dias, tá? Em dois meses Três meses no máximo Mas sessenta dias Se você pegar firme mesmo Estudar todo dia Seguir as dicas Dá pra pegar em sessenta dias Outro amigo meu tava falando Ai, será que eu consigo pegar em um ano? Olha, se focar aqui Seguir os passos aqui Em dois meses Dá pra falar inglês fluente Entender muita coisa É... Bom, então De graça aqui Eu tenho começando em inglês do zero Que é o módulo gratuito São dezesseis aulas Aqui eu tenho o segundo módulo Que é um bônus, né? Um dos bônus que vai ter no curso São dicas pra você aprender mais rápido Aqui o módulo três Ele tá fechado Porque aqui eu tô entrando como aluno gratuito Eu vou entrar aqui como aluno Então como aluno Aí eu tenho acesso ali O módulo três É o setting up your mind Que seria configurando a sua mente Ou reconfigurando Programando a sua mente Então aqui eu dou dicas De como você vai lidar com o inglês Como você vai se relacionar com o inglês Como você vai pensar Sobre o inglês Na sua vida, né? Tem gente que não aprende por trauma Estudou lá e não conseguiu acontecer alguma coisa E a pessoa fica traumatizada Então aqui Esse módulo aqui É pra ajudar as pessoas A destravarem o medo De falar inglês Ou de qualquer trauma Relacionado ao inglês Aí São técnicas muito legais Que você pode usar Pra outras coisas também Além do inglês Tá? Então é bem legal isso daqui Não vou falar muito mais Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui Daí tem um módulo básico Então tem o presente Dividido em três aulas Uma aula só sobre as horas Rotina Can O presente contínuo O present continuous Going to Tudo separadinho por gramática Mas eu explico a gramática E depois mostro Como que você vai usar Isso na prática Tá? Então você comprando esse curso Você vai ter essas aulas aqui pra sempre Tá? Então você vai ter o acompanhamento comigo Ainda tenho cinco vagas Pra ter o acompanhamento comigo Aí durante três meses Tá? Mas independente disso Você Vai ter acesso às aulas aqui Pra sempre Tá? Então sempre que você tiver dúvida Você vai poder vir aqui Voltar aqui E ver ó Quatro aulas explicando o passado Muita coisa legal E depois eu tenho o intermediário Que eu tô subindo as aulas ainda Por isso que não tá habilitado aqui Mas aqui Tá programado pra você fazer tudo isso aqui Em um mês, né? Se você tiver tempo Se você conseguir seguir Que é o ideal Que eu recomendo É fazer tudo isso daqui Em um mês Então você vai dar um up No seu inglês aí Uma coisa Brusca mesmo Vai ser uma mudança radical Na sua vida Que você vai conseguir Realmente Finalmente Falar em inglês aí E depois tem o intermediário Que eu tô subindo as aulas Tô gravando A base das aulas Já estão prontas Só falta eu gravar O que mais que eu queria mostrar aqui Bom, então as aulas Estão sempre nesse formato aqui Eu tenho a tela do lado Que eu vou explicando E vou E vou escrevendo Alguma coisa a mais Nas aulas E vou sempre falando aqui do lado Então é importante Você me ver aqui Pra você ver a boca Como é que eu tô falando Como é que eu tô pronunciando É muito importante Você ver também Como é que tá sendo falado aqui Tem muito curso online aí Que é só a tela Aqui Mas no caso A gente precisa ver A boca da pessoa Pra ver como é que fala Como é que pronuncia E pra tentar copiar E falar igual Então nas minhas aulas Eu tenho a parte Que eu tô explicando E também tem Você consegue me ver aí Que eu tô falando com você Tá? Também tem exercícios escritos Deixa eu ver uma aula aqui Que tem exercícios escritos Então sempre eu tô recomendando Aqui alguma coisa Pra você fazer E tem aula também Que tem exercício Dá pra você baixar o arquivo aqui Você baixa o arquivo Faz exercício Depois tem as respostas Então é tudo completo Você vai aprender a ler Escrever Ouvir Entender E falar também Certo? Então gente Eu vou encerrar Pra não ficar muito grande Esse vídeo aqui Até amanhã Você tem a oportunidade De adquirir o curso E ainda consegue Um acompanhamento De três meses comigo Tá? Três meses comigo aí Além das aulas do curso online Você vai ter Três meses de acompanhamento Uma hora de aula comigo Por semana Tá? Então serão doze aulas Durante doze semanas Aí Até o fim de março Eu vou dar esse acompanhamento Que pode ser Prorrogado Tá? Eu também tô desenvolvendo Um novo site Que vai ser uma comunidade Onde a gente vai poder Falar aí E praticar o nosso inglês Pra quem já sabe um pouco Ou então No caso Daqui dois meses Pra quem fizer o curso Já vai ter a oportunidade De estar dentro Dessa plataforma Pra praticar inglês Então é muito legal A gente que não tem oportunidade De falar com gringo Às vezes na nossa cidade Não tem pessoas de outro país Também a gente não tem oportunidade De ir pra outro país Então Eu vou criar esse site Essa comunidade Pra gente Praticar Então vem comigo Me segue aí Até amanhã Pra você decidir Tomar a decisão De mudar a sua vida E transformar a sua vida Com o inglês Beleza? Qualquer dúvida Fala comigo Me chama aí no face Inbox E é nóis Brigadão Pela atenção aí Obrigado por assistir esse vídeo Fica com Deus E Até amanhã Eu volto aí Pra encher mais o saco de vocês Valeu Fiquem com Deus Um beijo Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau